Dundundum Ela senta com força Ela bate com força E depois faz carinho Botou dele na bola Ela senta com força Ela bate com força E depois faz carinho Botou dele na bola Botou dele na bola Botou dele na bola Eu tô taradão Na pepeca da moça Que ela senta com força Ela bate com força Que ela senta com força Ela bate com força E depois faz carinho, bota o dele na boca Bota o dele na boca Eita garota egoísta deixa um pouco pra outra A WM manda assim e tu se acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, bota o dele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, bota o dele na boca Eu tô taradão, na pepeca da moça Que ela senta com força, ela bate com força Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, bota o dele na boca Bota o dele na boca E depois faz carinho, bota o dele na boca E depois faz carinho, bota o dele na boca E depois faz carinho, bota o dele na boca E depois faz carinho, bota o dele na boca E depois faz carinho, bota o dele na boca